Número Cramés na guitarra elétrica, Banquê Cramés no Bosch, e primeiro, também, antes de mais, agradecer principalmente ao Mestre de Rose por dar esta oportunidade, e principalmente porque este concerto foi feito para mostrar ao Mestre, principalmente por ser a Gala de Rose, e por ser o concerto feito para os 50 anos deste grande Mestre. Obrigado.